Olá, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda à meditação da ação do raio violeta intenso da transmutação e liberdade. E eu recomendo que você faça essa meditação todo sábado, para que essa energia seja amplificada. E neste momento, eu quero dar uma breve visão geral dos sete maiores raios ou chamas. E é muito importante e benéfico para você, a cada dia se concentrar nas energias de um dos sete maiores raios que inundam o planeta provenientes da fonte do Criador. As energias dos sete raios inundam o planeta constantemente, mas em cada dia da semana, um dos raios é enfatizado. E trabalhar dessa maneira com os sete raios vai ajudar você a equilibrar essas energias de uma forma mais profunda nos seus sete chakras principais. E isso trará muito mais equilíbrio e facilidade à sua vida. No processo da ascensão e iluminação, os sete raios principais e mais tarde, os cinco raios secretos devem ser equilibrados e governados, a fim de se avançar para uma maior sabedoria e maestria em seu futuro cósmicos. E em telos, este trabalho é feito mais eficazmente ampliando em nossos corações, nossas mentes e nas atividades diárias, as energias específicas de cada dia da semana. E neste momento, eu convido você a sinceramente experimentar isso. E você vai ficar agradavelmente surpreso ao descobrir e experimentar o aumento de energia que está disponível para você e para todas as pessoas que se permitem e se abrem para esta experiência. Todos os raios são importantes. Nenhum deles pode ser negligenciado ou deixado de lado. Eles trabalham juntos em grande harmonia para ajudar na restauração de sua alma e do paraíso perdido. A realização do eu e a maestria divina decorrem da aplicação diária e assídua dessas sete chamas. Portanto, eu recomendo que você faça esta meditação todo sábado, pois você é o arquiteto da sua vida, responsável por ela. Essas imortais e eternas chamas de Deus funcionarão para você enquanto você trabalhar com elas. Ninguém pode interferir no seu livre-arbítrio. E ninguém pode fazer isso por você. O progresso espiritual é obtido pela aplicação recorrente das leis de Deus, das energias divinas, através dos sete principais raios e pela limpeza do karma e do corpo emocional e individual. E é muito, muito importante que diariamente você reserve algum tempo para fazer o seu trabalho espiritual interior. E a invocação de cada chama e das chamas do amor de Deus e de seus atributos abre a compreensão para uma maior aplicação das leis cósmicas. Então, vamos começar? Acomode-se em uma posição confortável. Ajuste o som. Você pode estar deitada em sua cama com a coluna reta e os braços estendidos ao longo do corpo. Pode estar em posição de meditação. E também pode estar sentado em uma cadeira com os pés no chão e as mãos apoiadas no joelho para cima, se você estiver fazendo esta meditação no período da manhã. Se for no período da noite, as mãos nos joelhos apoiadas ficarão para baixo. Ok? O importante é manter sempre a coluna reta. Feche os olhos. E vamos começar com respirações profundas. Três respirações profundas. Inspirando pelo nariz. Encha bem o pulmão. Mantenha a sua respiração por quatro segundos. Depois solte devagar e calmamente. Deixando todo o ar sair do seu corpo. Neste momento, você está liberando todas as toxinas, energias negativas, densas. Mantenha por quatro segundos e volte a inspirar. Isso. Muito bem. Mantenha por quatro segundos e solte. Da mesma forma, deixe o ar máximo que você, mantendo quatro segundos e volte a inspirar. Mais uma vez. Inspira. Enche bem o pulmão. Mantenha a sua respiração. E solte. Devagar e calmamente. E apenas seja guiado pela minha voz. Agora, concentre-se nos muitos tons e frequências do raio violeta. Este raio é um dos mais mágicos. A chama violeta é a frequência da mudança. A alquimia, libertação da limitação. A realeza, a diplomacia e muito mais. E nesse momento, que o seu corpo já está no estado mais relaxado de consciência, visualiza, visualize, imagine e sinta a ação do raio violeta intenso descendo do centro do universo. Entrando no topo da sua cabeça e se espalhando para cada célula do seu corpo, inundando todo o seu corpo áurico. Visualize a energia da ação do raio violeta intenso, transmutando as energias do seu coração, trazendo mais liberdade. E à medida que você vai respirando, essa luz, ela vai se intensificando. Agora, visualize a ação do raio violeta intenso descendo pela sua coluna. Passando pelas suas pernas, pelos seus pés e descendo até o centro da terra. Vai entrando em contato com Gaia, com a mãe Gaia, com a terra, com os vegetais, com as águas. E vai sentindo toda essa energia pura. Que já existe em cada célula do seu corpo. Te purificando e te abençoando. Vai sentindo a energia do raio violeta intenso agindo. Na sua frequência, para começar a limpar os obstáculos e o karma que estão obstruindo a realização de sua maestria e divindade. E agora, vai trazendo toda essa energia pura para o centro do seu coração. Subindo pela sua coluna vertebral. Saindo do topo da sua cabeça, conectando ao cosmos. E do cosmos, a ação do raio violeta intenso desce, entrando no topo da sua cabeça. Passando pela sua coluna, conectando a energia telúrica da terra. E da energia telúrica da terra, subindo por você, conectando ao cosmos. Nesse momento, você é o eixo único central, canalizando toda essa energia. Limpando, purificando, todos os obstáculos. Sinta esse influxo de luz passando por você. E nesse momento, você é o eixo único central, canalizando toda essa energia. Você pode sentir movimentos voluntários e está tudo bem. Apenas observe. A ação do raio violeta intenso, da transmutação e da libertação, agindo no seu campo áurico. Agora, visualize a ação do raio violeta intenso, descendo como uma aspiral sagrada do centro do universo. Descendo ao centro da terra, conectando a energia telúrica. E do centro da terra, esta energia, através da aspiral sagrada, sobe envolvendo você. Conectando ao centro da terra, conectando a energia cósmica. Vai sentindo esse influxo de luz, cada vez mais intenso. À medida em que você vai respirando, essa luz vai se intensificando. E os seus batimentos cardíacos começam a entrar na frequência da terra e do cosmos. Você é um canal de cura na perspectiva mais elevada pelo Criador. É um eixo único central, canalizando toda essa energia. Vai sentindo a ação do raio violeta intenso. Transmutando toda e qualquer energia que já não serve mais. E nesse momento, leve a sua atenção para o seu coração. E visualize o seu coração como um sol lindo e brilhante, canalizando toda essa energia. E nesse momento, o seu coração emana toda a ação do raio violeta intenso para todo o globo terrestre. Emanando do seu coração como um sol lindo e brilhante, conectando o coração de todas as pessoas. De todos os seres vivos do planeta Terra. Vai sentindo o amor incondicional e o globo terrestre envolvido pela ação do raio violeta intenso da chama, da transmutação e da libertação. Você é um canal de cura. Você é um canal de cura. Transmutando toda essa energia. Vinda do cosmos. De Gaia. Através do seu coração, enviando para todo o globo terrestre. Sinta o amor incondicional. E sinta a vibração da gratidão por estar aqui, neste momento. Através desta conexão. Inundando-se com essas maravilhosas chamas do violeta intenso. E esta meditação traz uma compreensão mais profunda. E se algo é revelado para você, aplique diligentemente. Irquindo os véus das ilusões mortais. E reconectando-se com a magia e os poderes da intenção original de Deus. Para a sua jornada eterna. Em direção a um propósito e destino mais elevados. Você tem assistência espiritual. Está disponível para você. Se você solicitar. E nesse momento, coloque a sua intenção verdadeira e sincera. Do que você deseja para a humanidade. Do que você deseja para a mãe Gaia. Para o planeta Terra. Agora, traga suas mãos em sinal de prece. Unindo-as e deixando com que a energia da ação do raio violeta intenso. Fique no globo terrestre. E essa energia seja trabalhada durante todo este período de 24 horas. E nesse momento, vai sentindo a gratidão por fazer esta meditação. E vai colocando a sua intenção verdadeira e sincera do que você deseja para a sua vida. Do que você deseja para a vida das pessoas que você ama. E vai jogando luz para aquelas pessoas que mais te feriram. Uma simples oração, uma simples meditação vinda do coração, nos leva instantaneamente ao seu campo de força. E está feito. E está feito. Assim é. Gratidão por fazer esta meditação comigo. E se você gostou, compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Para que a ação dos raios e da chama divina seja amplificada. E cada vez que você compartilha com alguém, este trabalho, ele continua a ser feito no planeta Terra. Eu desejo bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e lembre-se de continuar fazendo as meditações todos os dias dos raios da chama de Deus. Para amplificar toda essa energia e ajudarmos o nosso planeta, a nossa mãe Gaia, a transmutar todas essas energias que estão acontecendo no planeta Terra. Gratidão. Namaste. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto